como é o novo modelo de boné refletivo da Harley é o seguinte meus amigos vou mostrar para vocês aqui como é o novo modelo novo modelo de boné refletivo da Harley que é o seguinte esse boné aqui ó refletivo porque refletivo porque essa parte aqui ó o fundo desse dessa parte aqui dessa costura aqui ó desse detalhe em alto relevo o fundo embaixo da do símbolo da Harley é refletivo certo conforme você vira na luz você bate os raios do sol e a noite também bate uma luz se você tiver de repente numa balada aí vai bater as luzes assim vai ficar refletir refletivo que bem aceso né como se fosse uma lâmpada luz uma refletiva refletir certo precisa dar o nome de refletivo certo essa parte aqui ó e inclusive além dessa parte aqui esse boné eles colocaram na lateral também duas faixas aqui refletiva aqui ó essas duas faixas aqui na lateral também refletivo certo não sei se dá para vocês ver aqui porque os não está com a luz muito forte aqui eu estou gravando com a luz natural a luz natural não a luz aqui do da sala né então quando bate uma luz na rua bate a luz do sol os raios solar aí reflete certo fica refletivo se você bater uma um flash assim de uma lanterna assim tal entendeu também fica refletivo por isso que se dá em nome de frente refletivo certo então esse boneco meus amigos é um boné esporte aba normal curva com aquele tecido de poliéster e coenastano é um poliéster bem é macio e ao mesmo tempo refletivo é flexível porque ele tem o elastano né material elastano para quem não sabe é um material que junto com o poliéster ajuda e faz com que o tecido estique o tecido estica bastante pode ver aqui ó olha como estica e mais um detalhe também que esse boneco particular esse novo modelo de boné da roly vem furadinho nessa parte aqui na lateral e na parte de trás todas essas partes aqui vem furadinho tá vendo os furinhos todas as laterais as laterais duas laterais e a parte de trás é certo e é o seguinte esse boneco ele tem um tecido de poliéster frio tecido bom para as pessoas que praticam esporte né passe caminhada frequenta academia e pratica muito esporte porque é um boneco tecido frio né poliéster frio inclusive vem escrito aqui h2o dry o h do rádio né o símbolo da roly que se tem um h né h2 e a é a letra o dry o h2o dry significa seco né o h2o é água né água é seco então ele não fica muito úmido com o suor né com a umidade do suor então por isso que está escrito h2o então meus amigos e aqui na lateral aqui ó tem o símbolo da roly um paninho uma etiquetinha aqui ó costurada aqui na da roly e como vocês podem ver pode ver é o fecho desse banho em particular não é de velcro é um fecho de snipback normalmente pessoal costuma colocar fecho de velcro né esse aqui em particular veio com o fecho de snipback tem pessoas que gostam de usar boné mais com esse fecho aqui ó fecho de snipback algumas pessoas falam fecho de bolinha porque essas bolinhas que inclusive tem umas garrinhas que quando você encaixa ele fica bem seguro bem preso até faz barulho na hora que você tira na hora que você coloca faz clique ó sentiu ouviu então é é o seguinte então é o fecho de regulagem é as pessoas conhece como snipback esse fecho de regulagem aqui ó fecho de regulagem snipback certo e meus amigos esse boné aqui como eu falei pra vocês ele é todo furadinho então é um boné bem arejado né é bom pras pessoas é que estão andando aqui no sol muito quente num dia muito quente calor né então ele é todo furadinho aí cabeça o cabelo não fica muito abafado né então é muito bom ter esses furinhos aqui é um novo modelo que fizeram agora esses furinhos nessa parte lateral e na parte de trás e mais um detalhe importante também que esse boné aqui eles colocaram um forro especial na parte frontal interna aqui ó é um tecido extra é um tecido inclusive de viscose tecido de luxo de excelente qualidade de viscose bem liso frio frio é um tecido de viscose não sei se você já conhece ouvir falar de viscose é qual é o tecido viscose é da mesma do mesmo estilo tipo a seda seda o tipo de tecido seda que ele é bem fino bem fino e frio e liso né é o viscose então é muito bom esse tecido aqui inclusive excelente é a ideia deles colocarem esse foi excelente ideia eles colocarem esse forro aqui na parte frontal porque meus amigos como vocês sabem muitas pessoas ainda não sabe inclusive algumas pessoas ainda não sabe alguns bonés que não tem esse forro aqui ó principalmente bonés que aqueles bonés mais barato mais baratinho que tem um tecido muito fininho tecido muito simples muito fininho costuma sair a o suor do lado externo do tecido principalmente nessa parte frontal aqui lateral frontal né externa saiu o é atravessa pelo tecido né o suor então fica aquela marca aquelas manchas de suor aqui amarelado né marrom nessa parte aqui então eles colocando esse forro aqui nessa parte frontal evita um pouco se esse detalhe né de esse problema de sair ou atravessar o suor lá de fora do tecido e como vocês podem ver ó não sei se vocês já viram é lógico estão mostrando aqui estão vendo que aqui na nas divisões dos gomos está escrito todo hurley 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 escrito hurley com símbolo da hurley nas divisões dos gomos aqui ó nesse tecido que dividir os gomos certo escrito hurley com símbolo da hurley e meus amigos esse boné aqui tem duas etiquetas vocês podem ver aqui há duas etiquetas um da hurley escrito costum costum fit hurley e o símbolo da hurley escrito costum fit bem de brasil e 100% poliéster vem escrito aqui 100% poliéster 100% poliéster porque é o tecido de poliéster só que é o seguinte além do poliéster eles nesse nesse desse boné em particular eles esqueceram eles normalmente colocam sempre só 100% poliéster muitos bonés muitos fabricantes fazem isso coloca mas eles não colocaram tem elastano porque realmente esse boné tem além do poliéster tem o elastano uma porcentagem pequena porcentagem umas dois três por cento de porcentagem de elastano porque ele estica ele estica bastante então quando o boné é o tem que ter esse tecido que estica é porque ele tem é em conjunto com o tecido de poliéster eles colocam uma porcentagem de elastano certo para que o boné estique e sirva na maioria dos tamanhos de cabeça de adultos nem adolescentes certo tem uma etiqueta aqui ó da hurley também sei se demonstrar e os meus amigos é o seguinte esse boné aqui é um boné tamanho como eu falei tamanho único porque além do tecido de poliéster eu acabei de falar que tem poliéster com elastano que estica o boné tecido que estica ele tem também o fecho de regulagem então é um boné tamanho único para dúvidas e adolescentes por isso que eu sempre falo né é tamanho único para dois adolescentes porque tem o fecho de regulagem onde vocês poderão ajustar certo o tamanho aqui na largura né na circunferência então na circunferência servirá para a maioria dos tamanhos de cabeça de adultos e adolescentes certo na circunferência tá ok então meus amigos esse é o vídeo desse boné aqui eu estou gravando aqui pra vocês ver esse novo modelo e caso vocês estejam assistindo aqui meus vídeos e gostam de assistir vídeo de boné assiste gosta de boné curte boné coleciona boné compra boné vende boné e gosta de boné está assistindo esse vídeo e ainda não se inscrever no meu canal por favor se inscreva caso se você queira se inscrever pode se inscrever que é de graça não não paga nada não tá ok não cobro nada de vocês se vocês quiserem se inscrever no meu canal e eu estou gravando esses vídeos aqui de para vocês assistir certo tá ok então para vocês existir corte curtir certo então é isso vídeo bonitão do que eu gravo aqui em hd 1080p aqui no meu canal para você assistir curtir e ver como que são os bonés aqui vocês que gostam de boné curtir boné assiste boné que compra boné vende boné coleciona boné que ama boné que dá boné que recebeu na boné que ganha boné que adora boné que gosta de boné que é tudo de boné que gosta de boné então meus amigos muito obrigado e fui obrigado e vai realizar um vídeo bom e gostei de 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 Obrigado.